A quarentena e o isolamento social no município de União e em todo o mundo tem sido uma situação bastante difícil para todos. O Clique União compreende que este momento é de unirmos forças para lutarmos contra o novo coronavírus. Para espairecer e criar uma melhor animosidade, elaboramos o concurso de fotos na Minha Quarentena, onde a população nos envia fotos de momentos que representem o que estão fazendo durante este período de isolamento. A imagem mais criativa, interessante e divertida irá ganhar um super ensaio fotográfico do nosso fotógrafo top, Marcílio Medeiros, do blog No Angulo, do portal Clique União. Agradecemos a participação de todos, pois temos recebido muito carinho através de todas as fotos. Alguns papais e mamães aproveitaram o tempo para curtir ainda mais os seus filhos. Outros pintaram a barba. Sabemos que mesmo com a quarentena tem gente que não pode parar, senão o nosso mundo para. Recebemos fotos também de quem continua trabalhando. Esse é um bom momento para estudar e colocar o conhecimento em dias. Para cuidar da pele, para se maquiar. Não dá para esquecer também de praticar exercícios físicos e porém praticar aquele dom empreendedor. Com este momento temos aprendido muitas coisas, umas boas, outras ruins. Mas não devemos jamais desistir. E talvez esta seja a hora de darmos mais valor às pequenas coisas que nos fazem realmente felizes. Música Música Amém.